olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites de reforço aí pra ptv também pra ptn por hoje no dia de hoje dia 25 dia da vaca dia do carneiro e também o dia do galo danadinho do galo ele é embaixo nós passamos ontem mas deu pra salvar aí na 0 38 nós passamos mais cedo não um abraço aí por emerson silveira lá do rio de janeiro porto novo forte abraço aí abracei também pessoal volta é só voltar aqui deu galo na cabeça né então não pode reclamar dos bichos de pena né suspiro é bonito na esquerda da tela se vai ficar com o telefone da minha grande amiga sara aí da banca pirâmide e um abraço aí meu amigo ali meu jacó toda turma aí tá banca pirâmide ó as pimenta show de bola que deu o galo aqui ó 451 então 145 do elefante 161 do leão 378 do peru palpite no espirulho 360 do jacaré 812 do burro 720 do cachorro 455 do gato 961 do leão 864 do leão 109 do burro 841 do cavalo 961 961 do leão 961 do leão 619 916 538 do coelho 830 do camelo 937 do coelho 370 do porco 935 aí do da cobra 655 do gato 548 do elefante 466 do macaco 055 do gato então de acordo com 055 da vaca 25 do carneiro 46 do elefante 12 do burro e 78 do peru inclusive aí ó chevetão então 1 na 8978 então 1 na 8978 e tá aí as centenas aí o galo cantando novinho tá aí alguns duques de dezena e as milhares 0800 9425 do meu amigo ele Alberto 0546 do elefante 0012 do burro e o chevetão aí com a 8978 beleza forte abraço a todos aí e boa sorte e aí e aí e aí